Bem-vindos ao Top Hits! Uma viagem no mundo mágico da música! Aqui, a festa é... Top! Detona! A partida forte do som começa aqui! Aqui é Top Hits! Top! Aqui é Top Hits! 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 Pesadelo da concorrência É top, o canal da boa música Pesadelo da concorrência Pesadelo da concorrência A festa é aqui A festa é aqui Aqui você dança sem parar A festa é aqui 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 Obrigado.